Fala Zurkinenas, Zurkinenas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play E no vídeo de hoje, galera, estamos com mais um vídeo aqui de MonsterVS no canal, velho No vídeo de hoje, vamos estar girando aí a cápsula, cara O Gachapon aí ganhou um Diglett, mano Meu Deus do céu, o vídeo não começou bem Vou ganhar um Diglett, velho Então vamos lá, cara, a gente vai rodar o Gachapon aí 20 vezes, tá? É, vai ser 20 vezes Por que, galera? Eu tô precisando juntar aí aquelas paradinhas pra comprar o meu primeiro lendário, tá? Então, cara, eu ia juntar mais moedas pra rodar mais vezes, tá? Porque eu não sei se vocês sabem Eu já fiz um vídeo aí rodando 40 vezes Isso mesmo, galera Eu gastei, ó, 1.800, que é o que roda 40 vezes 10 vezes lá, 4 vezes Então, cara, rodei bastante, 40 vezes, tá? Então, com isso, eu ganhei 200 pontos lá, né? De rodar lá Só que agora eu tô precisando comprar um lendário, cara Então, eu acho que eu vou me adiantar aqui Vou rodar mais 20 vezes Eu não vou juntar mais Vou rodar 20 vezes aí Vamos ver se com 20 eu tenho sorte, né? Porque com 40 não foi não, mano Não foi mesmo, velho Deixa eu ver aqui Ah, eu tenho que mexer aqui, é Diglett lá Jogar aquela bosta fora, peraí Release Aqui, beleza Galera, depois eu vou mostrar pra vocês Alguns dos meus pokémons novos aqui Tem alguns bem interessantes aí, tá? Deixa eu... Depois eu mostro pra vocês que eu vou girar a cápsula Primeiro eu vou girar a cápsula, né? Da Chapom Velho, vamos torcer agora Tomara que eu tenha sorte, velho Ah, outra coisa Eu quero pedir duas... Eu quero falar duas coisas pra vocês A primeira é pra vocês deixarem o seu like Se inscrever no canal E também ativar o sininho Pra não perder nem mais um vídeo Aqui do canal, beleza? Galera, e outra coisa que eu quero falar com vocês É a seguinte, mano Eu tô usando agora Dessa tela quadrada aí Que eu tava usando aquela redonda Aquela redonda É a tela usada no YouTube Gaming Tá, galera? Que é o próprio aplicativo Do YouTube Só que como ele consome A... É... Banda larga Consome internet também Então, cara Os jogos estavam ficando muito legados Muito legados mesmo Então, cara Nem que fique um pouquinho ruim aí Com essa imagem quadradinha aí Mas Eu acho que eu prefiro gravar assim Do que eu perder a qualidade lá No... Na gravação, beleza? Então a partir desse vídeo A gente vai gravar nesse formato aí Não naquele redondo mais Pra mim, eu acho que vai ficar melhor Porque a minha internet já não é boa, né? Se tiver uma internet melhorzinha A gente usa ele depois, beleza? Então, cara Tá aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Cara Tá aí, ó Cara Eu tô entre dois, tá, mano? Eu tô entre Kyogre e o Luger Eu dei uma eliminada no Rayquaza ali Depois que eu vi É... Os status Quer ver? Vou mostrar pra vocês Ó, pera aí O Kyogre aqui, ó Pera aí, volta Kyogre Kyogre Não, velho É aqui, ó Pra quem se interessa, cara Ó, o status base do... Do Groundon também é bom, tá, velho? Vamos ver aqui Kyogre Não, não quero Olha, eu vou mostrar o Rayquaza Também quero o que eu tava querendo Tá vendo? Ele tem 105 de HP Ataque 150 Especial ataque 150 Aí a defesa, cara Eu queria um pouco mais defensivo E a Speed Day também não é tão boa assim, não Mas, é... Entre ele E esses outros aqui, ó Quer ver, ó Por exemplo Cadê, velho? Nossa, mano O Kyogre tá passando muito rápido Aí Caraca, velho Aí Foi Kyogre Beleza Olha só a diferença, cara O HP do Kyogre é bom O ataque é bom É... A defesa é boa, né Pode ser considerada nova Especial ataque é muito bom Especial defesa 140 É muito bom mesmo E a Speed 90, tá? Não é boa, não A Speed não é 100% bom, não Mas, cara É bem usável, cara Vou mostrar pra vocês a Lugia, cara Ou o Lugia, né Não sei Aí, ó Se liga, galera HP 106 Ataque 90 Ai, tô coçando aqui Defesa 130 Especial ataque 90 Especial defesa 54 154 E a Speed 110 Então, um Pokémon Tank Pra caramba Muito Tank Muito foda Então, cara Provavelmente também É... Eu acho que vai ser Minha primeira opção aí Vai ser o Lugia, mano Sinceramente Eu acho que vai ser o Lugia, tá? Então, deixa eu Sair aqui, galera Pra gente rodar lá agora Sem mais enrolação, né É... Vamos lá, velho Action 10 Vezes, velho Tô... Cruza os dedos E vamos lá, velho 30 Guichard Vem Pokémon aí 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 Girashi Uhul Mano, Girashi Beleza 131 de IV Qual que é o Naturi? Naturi em Piche Tá Tá diminuindo O Especial ataque dele Nada que a gente Não possa tentar É... Consertar depois Mas ganhamos um Girashi Aí, velho Legal Vamos dar uma olhada nele Depois direitinho Olha, galera E a gente conseguiu ainda Spike Cannon Strange De... 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 De TM, velho Tá Foi melhor do que a outra Cara Já compensou Pelo Girashi Tá Já tá bem melhor Do que a outra Vamos lá Mais o Exchange Dez vezes Já vem o Pokémon Logo de cara Churumich Não Bosta Mais Eu quero mais Olha Veio um ATM Escorto Peraí, velho Veio um ATM É... Lendário ali Veio o Thunder, mano Olha só Aqui atrás Aqui, ó Veio o Thunder, velho Bom demais, mano Bom... Cara Já compensou Bem mais Do que a outra, velho A outra foi muito ruim Essa veio Veio o Girashi E ainda veio o Thunder, velho Thunder Então eu ganhei Meu primeiro Lendário aí Rodando o Gachapon 20 vezes, velho Cara As 20 vezes Que eu rodei agora Valeu bem mais a pena Do que as 40 Que eu rodei No outro vídeo, velho Vamos pegar aqui O que a gente tem que pegar E dar uma olhada Naquele Girashi Lá, né Aí 5 Olha aqui Ganhamos aqui 4 Negócio de Skin Lá Tal, beleza Vamos pegar Tudo aqui Beleza Cara Vamos dar uma olhada Naquele Girashi Velho A gente ganhamos Um Escorto E um Churumi Cheio também Né Vamos dar Foram 3 Pokémon Vamos dar uma olhada O Caramba Caramba Velho Aqui Essas Corto aqui De 108 De IV Né Então Natureza Hard Beleza Deixar aqui Guardadinha Olha Olha aqui Ganhamos Caraca Damante Se tivesse vindo Um IV Melhor Talvez Seria legal A gente Deixar Ele Vou deixar Ele Guardar Apesar Que não Vamos dar Um Release Nesse Bichinho Na moral Não está Muito bom Não Release Vamos dar Um Release Nele Até Palinho Para dar Release E por último Girashi Em Piche A gente vai ver Os detalhes Dele agora Com IV De 131 Para vocês Terem Uma ideia Do que a gente Está falando Ele vem Com a nature Serene Grace Tá galera Serene Grace É Foi o primeiro Lendário E agora A gente vai Dar uma olhada Aqui Nos É V Dele Como que está Olha galera Ele tem Com 131 Para quem não Sabe Ele é Tudo Sem Aqui Tudo Sem Então você pode Fazer ele De qualquer jeito Que você quiser Que dá certo Mais ou menos Na verdade A gente vai olhar Os golpes dele Agora Olha ele Veio com 30 De HP 21 De ataque 2 De defesa Nossa A defesa dele Veio muito Cagada Especial ataque 30 Especial defesa 20 E a speed 28 Então veio legalzinho Veio legalzinho Tá Não sei Se é um pokémon Assim Para se usar Não Não sei Não dá uma olhada No em Piche Aqui Para quem não sabe O em Piche Vamos aumentar aqui Olha O em Piche Ele diminui O especial ataque E aumenta A defesa Minha defesa é 2 Mano 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 A natureza Não veio das melhores Não cara Mas Só de ter vindo O lendário Já fico muito contente Na moral Não sei se eu vou usar Quem sabe Quem já usou Vamos ver os golpes Vamos lá Vamos Dar um wordpress Aqui Que a gente consegue ver Direitinho os golpes Tá aí galera Primeiro ele vem Com Confusion Tá Vamos clicar aqui No Confusion Opa Volta para ali Caramba Ele vem com o wish Galera Esse golpe aqui Você cura O seu amigo Né Vamos dizer sim Olha Aqui ele tem Body Slam Double Edge Então O bom seria Cara Double Edge Reflect Para ele Para esse aqui Que eu ganhei galera O Impish Seria um bom Golpes que Usem ataque físico Não ataque especial Já que eu estou diminuindo O ataque especial Vamos dar uma olhada aqui Só que galera Ele tem muito golpe especial Então o melhor Para ele Seria um Melhor para ele Não para o que eu peguei Seria Um A natureza Que aumentasse O especial Ataque Né Ou Ou a Speed Né Por exemplo Olha ele tem Charge Beam Cara Da hora Velho Toxic Ele consegue ganhar Toxic Também Steelhawk Thunder Wave Signal Beam É Realmente Ele é um pokémon Suporte Tá galera É bem suporte Mesmo Flash Cannon Vamos ver outra Aqui Como um golpe de stab Sabe a gente colocou Aerial Ice Pse Beam Pse Seek Aí tem uns putch Né galera Fire Putch Aerial Ice Fire Putch Ice Putch Thunder Putch E Iron Head Ele tem aqui também Ancient Power Aqui no final Aqui ó Vamos voltar aqui Tem 4 negócios De golpe Dune Ether Energy Ball Drazen Gleam Caraca Muito bom Ele tem golpe Tipo fada Velho Trick Room Caraca É muito bom Também mano É Future Sing Legal Psych Moon Blaster Também do tipo Fire Cal Mind Dry Putch Real English Zen Headbutch Real English V1 Também Ó Real English Ele aprende Level 40 Level 35 Ele aprende Zen Headbutch Golpe Golpe Físico Né galera Golpe físico Ele aprende Infinity Energy Golpe de stab Também O que faz Infinity Energy Eu não sei Ah Aumenta a defesa Eu acho que é isso Especial defesa Rest Switch Switch Swift Swift E Refresh E Thunderbolt Cara Ele tem aqui Thunderbolt Psicap Então cara Muito interessante Cara Mas Aí A gente vai Pro nosso Segundo Lendário Aqui Galera Além do Mewtwo Que a gente Pode fazer Tá quase Completando Lá Também Se eu quiser Eu faço 2.000 De diamantes Mas Cara Daqui Eu acho Que eu Ficaria Usaria Né O Sei lá O Relling Wish Usei Redbut Aqui Do Level 35 Tá Esse Eu não sei Se Esse Psyc Psyc Aqui Talvez Psycap Aqui Talvez Não No momento Cara Dos que Tem Aqui É Difícil Saber Talvez Infinite Energy Também É Complicado Saber Cara Complicado Saber Aqui Tá Galera Então Beleza Pelo menos A gente Conseguiu Quero que Vocês Deixem No comentário Tá O que Vocês Acham Do Celebi Do Celebi Olha Quem Deira Do Celebi Do Girashi Quem Se Você Conhece Alguém Que Usa Quem Tá Usando Como Que Ele Usa Deixa Os Golpes Dele To Move Set E Manda Que Você Sabe Do Hirashi Beleza E Talvez Quem Sabe A gente Usa Ele Ou Me Two Beleza Então Valeu Galera Fica Assim Eu Vou Ficando Por Aqui Se Você Gostou Do Vídeo Deixa Um Joinha Compartilha Esse Vídeo Com Se Inscrever No Canal E Até O Próximo Vídeo Galera Fui